Estamos na entrada da fazenda Retiro. Quem retira o seu cu? 30 quilômetros. Aqui é Guanabara. E aquela placa ali está escrito para quê? Guanabara é uma mulher. Espertão. Ah, essa bichão. Guanabara. É, que retiro é Guanabara. Ah, vai, veio. Lá não está tendo intervenção. Não, mas tem a fazenda Guanabara. Vai, velho. Velho, essa bichão, olha para cá. Acabou? O que tem? Você guspiu ali dentro? Oi. Vem, você guspiu ali dentro, cara. Velho, espertão. É ouro. Fazenda Retiro. Vai lá, linda. Atravessa a pista, vai lá. Uhul. Vamos ver a selfa. Selfa, selfa, selfa. Selfa. Nós. Cadê a Retiro? Olha lá, a Retiro lá. Ah, tem que pegar o nome. Ah, você espera. Nossa, rapaz. Fiquei espantado agora. Cadê? Mas não está... Como é que vai estar na câmera aqui? Está na câmera. Não, está para filmar, não está? Ah, não. Está, está para filmar. Ui, cadê a câmera? Nossa, eu achei que a Neuzão estava perdido. Ah, deixa assim. Ah, foda, vai. Depois a gente acha, né? Essa bosta pediu para atualizar o sistema. Nossa, ficou uma merda. Fica uma merda que ficou, cara. Fiquei tão puto que mexeu tudo e você não consegue mais voltar. Ficou puta. Está nervosa. Fiquei puta da vida. Olha aí. Olha lá, olha lá. O Neif, a água tem aqui, viu? Eu tenho água. É que eu estou se preparado para... Pô, a minha está no fimzinho, viu? Daqui a pouco eu vou pedir para você, senão eu não achar o negócio.